Lucinha Bastos, lá do Pará, Pará, né? É, a Lucinha é do Pará. Pela primeira vez. Quem mais tem? A Patrícia Bastos, que é importante, de Macapá. Ela já veio, né? Não, a Lucinha já veio. A Lucinha já veio, a Patrícia não veio. É a primeira vez, né? Exato, a primeira vez. Então, nós temos aqui a possibilidade de ver as músicas, de ouvir as músicas que são feitas nas regiões brasileiras e que não chegariam comercialmente aqui. E nos debates, quais são os temas, alguns dos temas que vão estar sendo discutidos? Veja bem, o que acontece com o acorde? A gente sempre procura destacar dentro do acorde, a gente nunca esqueceu, melhor dito, da educação. Veja bem. Educação musical. Educação musical. Lá em 86, a gente já discutia a educação musical na sala de aula, que tínhamos que ter professores, que tínhamos que ter a educação musical na sala de aula. E isso, nós continuamos discutindo. Então, veja bem, vários assuntos que nós discutimos em 86, nós continuamos discutindo agora. E pouco dessa gama toda de assuntos, muito pouca evolução aconteceu. a você, nós temos aí aprovado que as escolas têm que dar aula de música e tal, mas isso é uma coisa lenta, devagar, não acontece. E faltam professores. E faltam professores, exato. Então, isso é um... Mas como você falou também, entende, em temas que a gente vai abordar, é importante citar que a participação do Gil Gilberto Gil... Ele vem a Porto Alegre. Exatamente, ele vem participar do acorde. Mas ele vem participar do acorde como palestrante. Então, ele vai nos falar, entende, sobre a nossa cultura musical de raiz. Ele vai fazer uma palestra show, vamos chamar assim, né? Mas o objetivo maior é uma palestra, né? Que sabe, uma conferência que ele vai fazer sobre... Não vai ser no auditório, quer dizer, não vai ser à noite, vai ser à tarde, né? Exato. Então, tem um diferencial. O Gil se apresenta, quer dizer, o ex-ministro da Cultura se apresenta como um conferencista, como um palestrante, né? Para falar sobre música das regiões, porque o Gil é filho musical do Luiz Gonzaga, por exemplo, entendeu? Que é um dos maiores músicos da música das regiões brasileiras, né? Aí tem um... A gente sempre discute essa coisa regional e regionalismo, sabe? E a coisa tem diferença nessa terminologia? Eu acho que... Eu acho sim. Regionalismo é uma coisa mais... Muito, muito profundamente apegada ao estrito, ao lugar, entendeu? Acho que a música regional é mais a região, sabe? É a coisa mais aberta. O regionalismo tem esse ismo aí, né? Como assim, capitalismo, imperialismo. Então, tem um ismo que, de certa forma, deixa muito para dentro a coisa, né? E o regional é uma coisa mais aberta. Mas... Da região olhando para o país. Contra isso durante todos esses quatro dias, tem programação pela manhã, tarde e noite? É isso? Exatamente. Pela manhã, sempre vão haver palestras, mas mais ligadas à pesquisa. Porque em 86, quando nós realizamos o primeiro acorde, ele foi ancorado pela Associação Brasileira de Pesquisadores, da MPB. Certo? Então, agora, sempre nesses três dias, pela parte da manhã, vão ser abordados assuntos mais relacionados com a pesquisa e com excelentes pesquisadores vindos de várias regiões do país. São palestras importantes e que é o nosso objetivo, aí, de repente, começar a reestruturar essa associação. Que ela já teve pessoas importantes na sua direção, como o Zusa, o Midile Melo, o Aramis Milache, né? E tantos outros. Então, a gente está querendo aí fazer uma aproximação de algum grupo para ver se a gente reativa esta associação. Claro, hoje já com novas tecnologias, né? Ver se a gente consegue para que não se percam muitos trabalhos que estão sendo feitos. À tarde acontecem as conferências e à noite os shows. Exatamente. Juarez, com tudo isso. Obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o quinto Acorde Brasileiro começa amanhã e vai até sábado lá no Centro de Eventos CEE, na Rua Dom Pedro II, 861. As inscrições e todas as informações da programação do evento estão no site acordebrasileiro.com e toda a programação tem entrada franca. Obrigado, então. Obrigado. Confira agora outras dicas de música e cinema na nossa agenda cultural. A sessão-plataforma de hoje exibe, na sala PF Gastal, o filme Leviathan. O documentário traz uma reinterpretação do monstro aquático a partir do olhar sobre a indústria da pesca. Hoje o Sarau Elétrico do Ocidente é especial canção popular brasileira. Pela primeira vez, o poeta Diego Grando participa do evento e o convidado musical é Ronald Augusto. Teu império foi longe demais Sonhos não cabem na noite Amanhã, Marcelo Delacroix e Dani Lopes lançam oficialmente em Porto Alegre o álbum Canciones Cruzadas. No Teatro São Pedro, os dois músicos acompanhados de banda apresentam o projeto de intercâmbio musical entre Uruguai e Rio Grande do Sul. Hoje acontece o lançamento do CD Roda Gigante do Nicola Espolidora do Quarteto. Primeiro trabalho solo do artista que ganhou o Prêmio Assorianos de Melhor Instrumentista em 2007 o disco será apresentado no Espaço Cultural 512 a partir das 22 horas. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e no próximo bloco tem um bate-papo com Daniel Aquino e Diego Mack sobre o espetáculo de dança Abobrinhas Recheadas em um Instante Sol. e no próximo bloco. 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 E no próximo bloco.